E as inscrições para o novo concurso dos Correios começaram também nessa quinta-feira. São mais de 3 mil vagas em todo o nosso país. Quem tem as informações aqui ao vivo é o Vinícius, inclusive, está em frente de uma das agências aqui em Cascavel. Vini, a expectativa é muito grande, porque fazia um tempinho já que os Correios não lançavam um concurso aí. E aí eu acredito que muita gente aqui na região está atento já com essas informações. Que detalhes você tem pra nós? Exatamente, Valdinei. Faz um bom tempo que o Correio não faz um concurso. Já passa de década, ou seja, pelo menos 10 anos sem nenhum tipo de concurso. E agora as inscrições estão abertas já nessa quinta-feira, dia 10 de outubro. Elas seguem abertas até o dia 28 de outubro e a prova, a previsão, é de que aconteça ainda esse ano no dia 15 de dezembro. E as inscrições são feitas totalmente online no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, o IBFC. O site é o ibfc.org.br. Lá você tem todas as informações e pode encontrar sua ficha de inscrição. São pelo menos 3.511 vagas ao todo, né? Pra serem ocupadas em todo o Brasil. As provas serão realizadas em 306 cidades, em todos os estados da União, incluindo o Distrito Federal. E dessas vagas, dessas 3.511, 3.099 são para nível médio, ou seja, pra função de agente, com salário inicial de R$ 2.429,26. E o concurso também tá oferecendo 412 vagas para nível superior, com cargo de analista, ou seja, com salário de R$ 6.872,48. No caso dessas vagas de nível superior, podem se candidatar formados em direito, no caso advogados, analistas de sistema, arquitetos, arquivistas, assistentes sociais e também engenheiros. Pelo edital, de acordo com o edital dos Correios, 30% das vagas são reservadas para pessoas negras ou pardas e 10% para pessoas com deficiência. Entre os benefícios ofertados, além do salário, os candidatos que forem aprovados terão direito a vale, transporte e alimentação e também refeição, auxílio creche ou babá. E a opção de contar com plano de saúde e previdência complementar. A direção dos Correios também informa que já faz um bom tempo que eles não fazem um concurso, já mais de uma década. E essas vagas devem ser usadas para poder ocupar alguns cargos que já estavam disponíveis. A validade do concurso é de um ano a partir da homologação dos resultados. E esse prazo de convocação pode ser estendido, inclusive, por mais 12 meses, caso essas pessoas não venham a ser chamadas. Então, se você se enquadra nesses requisitos e tem interesse em fazer o concurso, não deixe para a última hora. A inscrição está aberta, é só acessar o site ibfc.gov.br e fazer a sua inscrição. Ah, o valor da taxa de inscrição para nível médio é de R$ 38,00. E no caso da inscrição para nível superior, é de R$ 42,00. Voltamos ao estúdio, Faltinei. Perfeito, Vinícius.